Caros amigos, a gente vai falar hoje, então, sobre legalização do aborto, mitos e verdade. Vamos falar sobre esse assunto sem argumentos religiosos, tá bom? A gente vai, então, abordar, trazer uma série de reflexões. Se possível, curta, comente e compartilhe. E se você deseja criticar, é bem-vindo, mas, por favor, pelo menos aguarde até o final da palestra e aí depois você vai fazer com mais propriedade ainda a sua crítica, tá bom? Então, nós podemos discutir, podemos não concordar um com o outro, mas jamais mentir, jamais falsear as informações. Não podemos omitir as consequências do aborto para a mulher, nem as consequências da legalização. As mulheres, sobretudo, têm o direito à informação. E, infelizmente, quase toda a imprensa aqui no Brasil é pró-legalização. Então, ela tem muita influência também. Quando se quer distorcer a verdade ou induzir a erro, usamos eufemismo, palavras diferentes, suaves ou desconhecidas, que não são sinônimas adequadas. Por exemplo, a palavra aborto não é uma boa palavra. Porque o que é, na verdade, o aborto? O aborto é o assassinato covarde, porque não é a gente, a gente manda fazer. E por métodos cruéis, os bebezinhos sofrem muito. De bebês que não podem se defender por aqueles que têm a obrigação de amá-los e amará-los. Pais e familiares, mas não só a mulher. Ou pelo menos de entregá-los para a adoção, porque é permitido a adoção direta, desde 2016, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é obrigada a mulher a ficar com a criança. Ela pode doar imediatamente. Tem todo o apoio. É sigiloso o processo. E ela ainda tem amparo e apoio psicológico e médico para essa prática. Bem como, é também bem como o dever dos especialistas de preservar-lhes a vida e a saúde, conforme juraram nas universidades da saúde, gerando morte e sofrimento aos bebês e a possibilidade de graves sequelas orgânicas e psíquicas para as mulheres. Isso é o aborto. Ninguém fala isso, ninguém usa essa expressão toda. Mas isso aqui é o aborto. É o assassinato covarde de bebês indefesos. É verdade que muitas vezes são mãezinhas não esclarecidas, vítimas de falácias que são divulgadas e falta de informações, do materialismo, do ateísmo, que tem essa consequência. Não acredito em Deus? Temerosas, perseguidas, incompreendidas, sem apoio e sem amparo. É verdade. Muitas vezes sob coação, sendo obrigadas a praticar, cuja grande maioria não sabe que não são obrigadas a ficar com a criança, que não é crime entregar os bebês para adoção, não é? É sigiloso. E que desconhecem as graves consequências do aborto para a sua saúde física e mental. Não é? Aí as pessoas também, nas petições jurídicas, também como é que eles falam? Não falam aborto, eles falam assim, interrupção da gravidez. É um eufemismo, não é? Não, é interrupção antecipada da gravidez, antecipação do parto. Não, nós vamos falar de direitos sexuais, de direitos reprodutivos. Não, vamos falar de aborto, não é? Então a gente mascara, até nas leis, para que ninguém perceba que está se falando sobre aborto. Então a gente vai ver, lamentavelmente, já vimos ministro do Supremo Tribunal Federal justificar o aborto até 12 semanas, como se pretende na DPF 442, dizer que o bebezinho de até 12 semanas é humano, não pessoa. É um ser humano, claro, porque é de ser humano, mas não é pessoa. Só porque ainda não se desenvolveu um pouquinho mais. No passado, acho que os negros, as mulheres, os deficientes físicos, os ciganos, muitas vezes, os negros, não eram considerados pessoas, não eram consideradas pessoas também. É isso que nós queremos para o nosso país? Então, lembrar também que a pílula do dia seguinte pode ser abortiva, porque ela não impede a nidação, aliás, ela impede a nidação, não impede a fertilização. Já aconteceu a concepção, já existe vida. A ciência prova isso, não sou eu. E apenas o bebezinho não consegue se fixar no útero, impedindo a nidação, provocando, muitas vezes, se houver fertilização, o aborto. Isso não é divulgado, nem nas bulas, lamentavelmente. E é uma bomba de hormônios, quantas meninas usando, reiteradamente, como se fosse quase um anticoncepcional, prejudicando a sua saúde. E outras vezes, a imprensa soma o número de abortos espontâneos com de abortos criminosos, porque é muito grande o número de abortos espontâneos, muito maior do que o de abortos provocados, mas elas somam, não é? Então, a gente vê, induzindo a erro, e quando se retrata, um jornal coloca lá uma notinha bem pequenininha que se equivocou. Quantas vezes nós já pedimos a retificação das matérias? Aí a pessoa fala, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. Isso não deixa de ser um sofismo. Por quê? Nós somos a favor da mulher sempre receber seus filhos, mesmo na gravidez não planejada, ou aceitamos o aborto? Então, na verdade, estamos sendo a favor do aborto. Concorda? É. Se a gente está aceitando isso. E a gente vê que os direitos humanos, a tendência é a universalização. Quanto mais se avança a humanidade, mais se estende a todos. Então, nós já temos o direito à vida da tartaruguinha marinha, dos peixes na piracema. Por que um ovo, um ovo humano, um óvulo fecundado, não teria direito à vida? O bebê não tem direito à vida? A gente é menos do que uma tartaruga? Nada contra as tartaruguinhas, mas não é justo fazer essa comparação. Então, hoje a gente tem direito ao planejamento familiar, dezenas de métodos contraceptivos seguros, adoção direta, que a gente pode doar ao bebezinho. Por que continuar matando as crianças? Não, não podemos fazer isso. Ah, mas tem o direito da mulher à autonomia da vontade, é um princípio constitucional. É, mas o direito principal que antecede a todos, sem o qual nenhum dos outros existiria, é o direito à vida. Então, na antinomia entre princípios, o que deve prevalecer é o direito à vida, e não a vontade da pessoa, do homem, da mulher, da família, do patrão. E muitas vezes as pessoas que defendem a legalização são financiadas por instituições, há muitas instituições nacionais e internacionais financiando a legalização do aborto, que começou com a ideia de controle populacional, lá na África, de negros, nos países pobres, nos países latinos, para que diminuísse a população dos pobres. Isso é direitos humanos? Isso não é defesa de direitos humanos, não é? Então, nessas causas feministas de terceira geração que promovem, não as coisas boas das conquistas feministas passadas, eu sou feminista, mas não aceito aborto, não é? Então, a gente lembrar que são patrocinados, muitas vezes não são isentos, estão recebendo dinheiro para defender a legalização, não é? Então, a gente tem essa coisa. E fazer uma comparação que no direito a gente costuma fazer para entender o absurdo que é uma coisa, não é? É um, dois filósofos, os doutores Alberto Ghiblini e Francesca Menerva, eles publicaram na Austrália um estudo dizendo o seguinte, olha, se o aborto é aceitar por qualquer motivo, não é? Não importando, e muitas vezes a adoção não é a melhor solução, então não há nenhum motivo porque os pais não possam matar os bebês recém-nascidos. Se pode matar dentro do ventre, que diferença faz ser fora do ventre? Então, independente de serem deficientes físicos, que já é um equívoco, já é um atentado contra os direitos humanos, já é eugenia, como fez Hitler, eles ainda propuseram isso, depois se retrataram, mas vejam que é verdade, se é para ser coerente, a mulher tem que ter o direito de matar as crianças também depois que nasceram. Está dando bem trabalho? Vai matar, não é? Então vamos lembrar disso. Então vamos ver aqui 21 mitos e verdades sobre a legalização do aborto. Primeiro, se diz que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Essa é a grande mentira, não é? Nós temos dados oficiais do DataSus, que são muito seguros, é muito elogiado, inclusive no exterior, essas estimativas, essas estatísticas do DataSus. Eles, a gente tem aqui no ano de 2016, por exemplo, eu não tenho os dados mais atualizados, mas no ano de 2016, o número de óbitos maternos por aborto provocado e não específico, o NE, deu sabe quantos por ano? Quantos vocês acham que deu? 56 somente em um ano inteiro. O ideal é que não tivesse nenhum. Se não houvesse prático de aborto, não teria nenhum. Mas não são. Milhares, como se diz. Se fossem milhares, todos nós teríamos na nossa família uma prima, uma sobrinha, uma irmã, alguém que tivesse morrido de aborto clandestino. E a gente não tem. A gente pode ter de outras complicações, porque o que mata mulheres mesmo é pressão alta, hipertensão. é que provoca eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que é o maior risco, não é? Também há diabetes gestacionais, mas não é um grande risco, não. O problema mesmo é a pressão alta. Então, a gente viu que o número de mortes por questão de aborto no Brasil tem diminuído, era em torno de 100, está na faixa de 50, 60 por ano. Então, mesmo sem legalizar, é possível reduzir, como fez o Chile. o Chile reduziu drasticamente o número de morte materna por conta de aborto, porque investiu no que realmente faz diferença para salvar a vida das mulheres. É a atenção no pré-natal, é a atenção no puerpério, é a promoção da saúde, é o esclarecimento também das pessoas, não é? Então, não é preciso legalizar para diminuir esse número, não. Inclusive, eu conheço uma jovem que fez 11 abortos e tinha uma saúde aparente muito boa. Depois, eles dizem que ocorrem milhões de abortos no Brasil. E um dos maiores defensores da legalização do aborto, o doutor Bernard Nathanson, que fez o filme O Grito Silencioso, mostrando um bebezinho fugindo da cureta que ele ia esmagá-lo, despedaçá-lo no aborto. O bebezinho dá um grito, um grito que ninguém pode ouvir, um grito silencioso. Então, ele vai dizer que eles multiplicavam por 10, a estimativa que tinha de aborto nos Estados Unidos, que era em torno de 100 mil, eles diziam que era um milhão e ninguém contestava. E isso foi um dos grandes estímulos para a legalização do aborto. Depois aumentou mesmo, hoje em dia é em torno de um milhão mesmo. Então, ele declarou isso no livro América que Aborta, inclusive por escrita. E a própria Pesquisa Nacional do Aborto, que foi promovida por uma instituição pró-legalização, que foi um instituto Anis, junto com a UNB, da fundação, fugiu agora o nome, estimou 500 mil abortos clandestinos por ano. Não era um milhão? Não era um milhão e meio? Onde é que está o outro milhão que faltou? Então, o número correto do Movimento Brasil Sem Aborto, que a gente tem notícias, é... Ah, está projetando os slides, agora que eu vi aqui no meu celular, eu achei que estava sem os slides. Então, o número correto é em torno de 100 mil por ano. É alto? É, mas não é um milhão.